Olá turminha, terceiro ano, tudo bom? Vamos para a nossa aulinha de ciências, nossa última aulinha da semana. Olha que legal, sexta-feira, né? Vocês gostam. Então, vamos lá. Hoje nós faremos a correção de alguns exercícios anteriores que foram feitos já por vocês. Vocês mandaram as fotos, a Pro já deu uma olhada, mas tem alguns alunos que não completaram tudo corretamente. Então, a Pro está fazendo a correção agora. Peço que vocês peguem a postila a partir da página 37 e vão acompanhando aí para deixar tudo certinho, corrigido igual da Pro. Combinado? Vamos lá. Corrigiu, coloque escrito embaixo, em cima, na parte superior da postilinha. Corrigido, ok? Vamos começar na página 37. É essa página aqui, pessoal. Ok? Abram aí e vamos pegar firme aqui na correção, tá bom? 1. Ligue cada animal ao seu modo de nascimento e escreva se ele é ovíparo ou vivíparo. Então, só voltando. O que é o ovíparo? É os animais que se desenvolvem através dos ovos, não é? E vivíparo. São os animais que se desenvolvem, né? Que desenvolvem e nascem dentro da fêmea, tá? Nós, seres humanos, por exemplo, somos os vivíparos, ok? Então, vamos lá. Letra A. Nós temos aí um pintinho. O pintinho, então, o que que ele é? O víparo, tá? E a letra B, nós temos o macaco. O macaco, o que que ele é? Vivíparo, ok? Então, a letra A, ovíparo e a letra B, vivíparo. Combinado? Quem errou aí, corrija e deixa tudo certinho. O 2. Marque falso, F para falso e V para verdadeiro. Reescreva corretamente as frases falsas no caderno. Então, vamos lá. A primeira frase, tá escrita assim, ó. Olha a frase, os animais que botam poucos ovos não os protegem, não os protegem, não protegem esses ovinhos? Não, é falso, tá? Todos os animais que botam ovos protegem os seus ovos, seria a frase correta, ok? A segunda frase, o filhote de jacaré desenvolve-se dentro do corpo da fêmea? Também é falso. O filhotinho de jacaré desenvolve-se através do ovo, ele é ovíparo, ok? A próxima, enquanto se desenvolve dentro do ovo, o animal ovíparo não se alimenta? Também é falso. Por que que é falso? Porque o animal que se desenvolve ali dentro do ovo, ele também tem os nutrientes ali para ele se alimentar, então é falso. Aqui está falando que ele não se alimenta, então é falso, porque o animal também se alimenta ali dentro do ovinho, ok? A próxima, os seres humanos são vivíparos? Somos vivíparos. O que que são vivíparos mesmo? Desenvolve-se dentro do corpo da fêmea, no caso, nós nos desenvolvemos dentro do corpo da nossa mãe, ok? A próxima frase, os animais ovíparos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, de onde retiram o alimento necessário até o nascimento? Os animais ovíparos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, de onde retiram o alimento necessário até o nascimento. Então, essa aqui foi uma frase que alguns confundiram, porque tinha uma pegadinha bem legal aqui, hein? Os animais ovíparos, os animais ovíparos, os ovíparos aonde que eles se desenvolvem? Dentro do ovo, tá? E aqui está escrito assim, os animais ovíparos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Está errado, tá? Então, por que que está errado? Porque não é os animais ovíparos que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, E sim, os animais vivíparos. Então, essa aqui foi uma das frases que tinha pegadinha aqui e alguns confundiram. Então, conferem aí todos vocês para ver se está ok. Tá bom, turminha? A próxima e última, as baleias, assim como peixes e tartarugas, são animais que se desenvolvem dentro de ovos postos pela fêmea? Não, porque as baleias não se desenvolvem dentro dos ovos, ok? Então, as baleias não se desenvolvem dentro dos ovos, então, por isso a frase é falsa, ok? Vamos agora para a página 39, esse daqui. Esse aqui também, ó, teve gente que não calculou direitinho aqui, hein? Confundiu aqui ou não interpretou o probleminha aqui. Vamos fazer a correção. Primeiro exercício. Qual é a diferença entre animais vertebrados e animais invertebrados? Qual que é a principal diferença? Os vertebrados, eles têm a coluna vertebral. E os invertebrados não têm coluna vertebral. Então, essa é a diferença. O dois. Dê dois exemplos de animais vertebrados, tá? Então, isso aqui, a resposta é pessoal. Aí, cada um colocou o seu. Poderia ser peixe, serpente, ser humano, cachorro, gato, tá? Cada um colocou o seu. E a letra B, invertebrados. Aqui poderia ser minhoca, mosca, barata, tá? E cada um colocou o seu também. O três. Leia o poema e responda as questões. No casamento do besouro, barata nenhuma foi convidada. O altar tinha pétalas de ouro e uma linda cortina bordada. Se a quantidade de pétalas usada era quatro vezes maior que as doze abelhas. Se a quantidade de pétalas usadas era quatro vezes maior que as doze abelhas. Muito levadas. Adivinha quem for melhor? Quantas pétalas de ouro tornaram a decoração esse tesouro? Então, está falando que a decoração, o altar tinha a quantidade de pétalas de ouro quatro vezes maior que as doze abelhas. Então, o que vocês tinham que fazer? Doze vezes quatro. Quatro vezes dois é oito. Quatro vezes um é quatro. Então, a resposta correta na letra A é quarenta e oito. Esse aqui também vários de vocês confundiram ou não interpretaram. Não sei se não entenderam o probleminha. Então, façam a correção aí. Letra A. Quantas pétalas de ouro foram usadas na decoração? Quarenta e oito. E letra B. Quais são os animais citados no poema? São citados o besouro, a barata e a abelha. O que eles são? Vertebrados ou invertebrados? Eles são invertebrados. Quais são os animais? Besouro, barata e abelha. Que são invertebrados. Ok, turminho? Vamos agora para a página quarenta e quatro. Esta página aqui. Ok? Cuidando das tartarugas marinhas. Então, aqui tinha um pequeno texto sobre as tartarugas. Até que na aula passada a Pro mostrou lá o site do Projeto da Mar. Para vocês verem dos cuidados, os tratamentos que eles têm com relação às tartarugas. Ok? E aqui fala que uma das principais ameaças das tartarugas é a poluição. Ok? Por quê? Porque elas podem confundir resíduos plásticos com o alimento e morrer por tentar comê-los. Certo? Então, vamos às perguntas. Primeiro, de acordo com o texto, as tartarugas marinhas são vivíparas ou ovíparas. Esse aqui teve gente que errou. Certo? No texto está escrito assim. Lá no primeiro parágrafo. Acompanhe aí, pessoal. As tartarugas marinhas são animais de habitat aquático. Porém, depositam seus ovos. Grifem aí. Seus ovos na praia. Se ela deposita os seus ovos na praia, ela é o quê? O vípara. Então, teve gente que confundiu. Colocou vivípara. Está errado. O primeiro, então, a resposta correta é... São ovíparas, vírgula. Pois nascem de ovos. Tem que explicar. Olha lá o final da perguntinha. Um. De acordo com o texto, as tartarugas marinhas são vivíparas ou ovíparas? Interrogação. Justifique. Justifique é a mesma coisa que explique. Tá bom, galera? Então, é isso. Então, elas são ovíparas, vírgula. Pois nascem dos ovos. Então, tem que completar. Teve alguns que acertaram. Colocou ovíparas, mas não explicou. Tem que explicar. Tá bom? E quem confundiu, apague e corrija aí pra deixar bonitinho. Tá? A dois. Que problemas uma pessoa que joga lixo na praia ou no mar pode causar ao meio ambiente? Então, essa daí também foi uma resposta pessoal. Todos acertaram. Causa poluição. Causa morte dos animais marinhos, como os peixes, tartarugas e outros. Ok? Página 45. Página 45. Essa página aqui. Esse aqui, teve alguns que tiveram dúvidas. Aí, chamaram a tia no WhatsApp e a tia explicou. Teve alguns que não tiveram dúvidas, fizeram, mas não explicou o porquê. Então, tem que explicar. Então, vamos fazer a correção aqui. Os animais abaixo são muito diferentes, certo? Nós temos aí um peixe, uma menina e um sapo. São bem diferentes, né turminha? Mas eles têm uma semelhança, uma só entre si. Apesar de ser totalmente diferentes, uma semelhança entre si eles têm. Você sabe dizer qual é? Quem acertou essa daí? Eles são vertebrados. Todos os animais são vertebrados, né? O peixe, a menina e o sapo. Ok? Então, a resposta é, todos são vertebrados, vírgula. Tem coluna vertebral. Ok? Então, tinha que explicar. Todos são vertebrados, vírgula. Tem coluna vertebral. Ok? O dois também era o diagrama aí das palavrinhas. Todos vocês acertaram esse daqui. Então, a Pro nem vai fazer a correção porque a Pro já verificou. Todos acertaram. Vamos agora para a página 46. Esse aqui também teve gente que confundiu. Era para numerar as imagens. Se for peixe, número 1. Se for anfíbio, 2. Réptil, 3. 4. Aves. 5. Mamífero. Teve gente que confundiu. O golfinho. Colocou que golfinho é peixe. Ai, ai, ai. Será que está certo isso? Não, na Nina, não. Golfinho não é peixe. Tá? Então, vamos lá. O primeiro desenho, a girafa. Vocês vão colocar o número 5. Por quê? Porque ela é mamífero. Vamos seguir assim na sequência, ó. Tá? O segundo. A cobra. É o número 3. Ela é um réptil. Tá? O próximo desenhinho. O tubarão. Logo embaixo da cobra. Ela é um. Ela é peixe. Tá? Depois, o outro peixinho. Embaixo do tubarão. Também é número 1. Conferem aí. O último lá. O sapinho. A perereca. É 2. Ela é um anfíbio. Ok? Vamos agora para a segunda coluna. Nós temos aí essa ave linda, maravilhosa. O beija-flor. O que ela é? A ave. Não é? Então, ele é número 4. Aí, agora nós temos o motivo das confusões. O golfinho. O que o golfinho é, turminha? Ele é o mamífero. Tem aqui no conteúdo anterior da aula passada. Se alguém ainda ficou com dúvida, retorna lá atrás do conteúdo da parte dos mamíferos que vocês vão ver lá o exemplo do golfinho. Então, ele não é peixe. Golfinho não é peixe. Ele vive na água, mas ele não é peixe. Ele é mamífero. Olha aqui na página 43. Mamíferos. O ser humano, o urso e o golfinho são exemplos de mamíferos. Então, corrigem aí. Golfinho é 5. Depois, nós temos a baleia. Tem gente que colocou também que a baleia era peixe. Não é peixe. A baleia também é o 5. Mamífero. Depois, nós temos o jacaré. O jacaré é o 3. Réptil. E o último, nós temos a ema. Que, no caso, é o 4. Ave. Ok, turminha? Vamos agora para a última página. Marque com X as afirmativas corretas e reescreva as incorretas. Então, vamos lá. A primeira alternativa está escrita assim. As cobras, os jacarés e as tartarugas são anfíbios? Está correta ou está incorreta? Está incorreta. Então, vocês vão reescrever. O que está errado? É que as cobras, os jacarés e as tartarugas são répteis. Então, copia a frase de novo. As cobras, os jacarés e as tartarugas são répteis. Depois, os filhotes dos mamíferos mamam leite? É verdadeira ou é essa? É. Então, faz um X. A próxima frase. Os anfíbios passam a vida na terra. Não. Essa é falsa. Então, vocês vão reescrever. Como que vocês vão reescrever? Os anfíbios passam uma parte da vida na água, quando filhotes, e outra parte na terra. Ok? Conferem aí e preencham. Tá? E a última. Os peixes usam as nadadeiras para se locomover na água. É verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. As nadadeiras possibilita que eles se movimentem na água. Tá? O cinco. Escreve em seu caderno uma frase para cada animal a seguir, indicando qual a característica que pode ser usada para classificar. Então, essa aí, cada um fez o seu. Está ok também. Próximo. Brincando. Vamos brincar de o que é o que é. Essa daí, bastante gente acertou. A letra A. Repetir o carnívoro, cujo habitat é terrestre, mas vive bastante tempo dentro da água. É o jacaré. A B. Mamífero que bota ovo e tem um bico parecido com o de aves. É o ornitorrimpo. E a C. Carnívoro muito grande, cujo habitat é aquático e que amamenta os filhotes. É a dona baleia. Ok, turminha? Então, façam a correção bonitinho aí, tá? Deixa tudo ok. Escreve corrigido na parte superior da apostila para deixar tudo organizado aí o material de vocês. Combinado? Hoje, de homework, será apenas o vamos trabalhar. Não temos nada da apostila. Só o vamos trabalhar. Serão duas páginas, frente e verso. 261, 262, frente e verso. E a segunda página é a 263 e a 264, frente e verso. Então, é isso, amores. Terminamos aqui a nossa aulinha. Um bom final de semana para vocês. Nos vemos segunda-feira. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.